Eu notei que quando estávamos aqui na aba panorama, eu esqueci de dar uma dica valiosa aí. Se você apertar o shift com o botão direito do mouse, você rotaciona o seu panorama, consequentemente a luz que é baseado nele. Então, se por um acaso você quiser ver a luz ou a sombra em outro ponto do seu modelo, é bem útil. Você também pode fazer essa rotação pelo Viewer Settings, mas o atalho ajuda bastante aí. Shift e o botão direito do mouse. Bom, vamos adicionar um Fill Layer agora. E neste Fill Layers, vamos aqui na aba Materials e vamos selecionar esse Steel Huff. Vamos desligar temporariamente aqui o nosso Normal Map e vamos escolher o quanto essa luminosidade vai se espalhar aqui pelo nosso objeto. Esta está legal. Podemos randomizar esses efeitos, onde alguns lugares parecem mais opacos do que metálicos. Podemos randomizar aqui e podemos selecionar a cor. Em primeiro momento, eu quero algo mais para o marrom. Então, acho que assim está legal. Eu fui aqui no Google, baixei esta textura para a minha pasta. Eu importei ela aqui em Textures. Não importei, vou importar agora. Vamos lá, mesmo procedimento. Uma textura. Agora podemos criar uma nova Layer, desta vez uma Layer vazia. E vamos em Brushes. Vamos selecionar um Brush. Esse que eu estou, é interessante. Deixa eu ver se é o Mold. Coro, Print, Sprint, Dirt, vamos ver. Esse Dirt 2 parece bem legal. Segurando o Ctrl e o botão esquerdo, nós rotacionamos esta textura. Com o botão direito, nós mexemos no Hardness dela. Com o Scroll, o tamanho. E com o Shift, se nós quisermos pintar em uma linha reta, ela é bastante útil. Essa textura aqui, no caso, que eu estou, não é aquela que eu baixei. É uma textura que traz um certo defeito. Como se estivesse descascando ali. Vamos colocar a textura que eu baixei do Google lá primeiro. Então, vamos selecionar um outro Brush aqui. Podemos apertar o C e ir aqui só no Color. Essa é uma forma de fazer. Podemos ir pintando manualmente e rotacionando. Outra forma, se você quiser usar essa textura como base inteira do seu modelo. Vou até deletar aqui. Vamos criar de novo. Só que agora vamos criar um Fill Layer. Vamos adicionar aqui no Base Color, aquela nossa textura. Adicionamos aqui no Base Color. Vamos trocar de UV Projection para Triplanar. Vamos escolher um tamanho aqui. Tá, parece ser legal. Fitou bem. Vamos apertar M para ir para o Material aqui. Quero usar ele com Multiply. Vamos ver. Acho que Multiply mesmo. Temos todas as camadas aqui, que nem no Photoshop. Diferença, exclusão. Eu quero aqui a Multiply mesmo. Agora sim, vou criar aquela camada vazia e vou adicionar esses efeitos. Ctrl e o Scroll, o dom diminuída. Vamos rotacionar para não ficar toda hora parecendo que é a mesma textura. E vamos adicionar. E vamos adicionar. Legal. Agora vamos adicionar um pouco de ruído de sujeira. Então, vamos adicionar aqui uma nova Layer. Nessa nova Layer, vamos clicar com o botão direito e colocar um White Mask. Nesse White Mask, vamos adicionar um Generator. Vamos procurar por Generator aqui. Generator. Anual. Generator. Legal. E vamos escolher um aqui. Dirt. Pode ser o Dirt. Vamos mexer nos Levels. Novamente, vamos lá para o C. Ah, perdão. Eu cometi um erro aqui. Essa Layer, ela tem que ser... Vamos remover ela. Ela tem que ser um Fill Layer. Isso. Vamos adicionar aqui um Fill Layer. Vamos adicionar aqui. Vamos deixar o preto, onde vai ser o nosso Dirt. Novamente, vamos lá. White Mask. Generator. Vamos jogar um Dirt aqui. Vamos mexer no Contrast. Novamente, se você quiser, pode ser um Multiply. Você pode mexer na Opacidade. Ficou bem mais sujo, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.